Eles são os caçadores mais poderosos do mundo das aves, capazes de detectar, perseguir e matar presas de forma silenciosa e eficiente. Os humanos contam com eles há milênios como parceiros de caça eficazes através da arte da falcoaria, onde eles são treinados para caçar. Obras de arte antigas que ilustram a falcoaria datam de pelo menos 3.500 anos da antiga Mesopotâmia. Os falcões são tão admirados pelos humanos por serem alguns dos melhores predadores do reino animal, capaz de matar inúmeras espécies sem dar chances de fuga. Mesmo sendo isso tudo, atacar animais que tem guardas dispostos a morrer por eles pode não ser uma boa ideia. Quando o galo mata o falcão, provavelmente isso vai ocorrer quando o predador é capturado enquanto ataca as galinhas e pintinhos. O galo é o protetor do seu rebanho. Ele não tem medo de enfrentar um predador que oferece perigo para sua família. Existem imagens impressionantes que já foram registradas de brigas entre falcões e galos. Mesmo sendo poderoso, um falcão não é capaz de bater de frente com um galo grande e valente. Devido a isso, ele sempre costuma fugir. Isso, claro, quando consegue. Em alguns casos, os galos podem atacar os falcões até a morte. Mas essas são situações mais raras. No geral, os falcões conseguem fugir e o galo ganha o destaque de grande salvador de sua família. Link para que faça o fome. Ano assim, Youtube. E aí